Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo do Santos e a Lenda da Justiça Tenho demorado em trazer vídeo do jogo porque eu não gosto de trazer muita coisa repetida, né? Mas vi muita gente se batendo porque o Aphrodite realmente veio um pouco mais difícil Então se você quer ver a comp que a gente usou aí, fica no vídeo, beleza? Vamos ver aí como é que eu fiz pra passar Bem pessoal, essa aqui é minha comp, certo? O Misty, podem olhar que ele tá duas estrelas Então ele é que vai proteger meu time O Algeti aqui, eu já vi gente usando o Doku aqui, não tem problema, beleza? O Tremia pra dar um controle e subestimava ele pra caramba, mas em Boys ele faz a diferença, pessoal O Aiolos, no caso, é o dano bruto, né? Então você pode substituir ele pelo DPS E o Aiola fica como dano, suporte, cura, ele faz tudo, né? Então o Aiola é o meu personagem, era o mais forte Agora o Camus que tá até 4 estrelas aqui, se vocês olharem, mas nem vou utilizar, beleza? Pode acontecer de falhar? Pode, pessoal Mas consegui fazer 100% com esse time, certo? Então a luta iniciada, muitas vezes vai vir aqui embaixo a vida de alguém Então por isso que eu digo que pode falhar A RNG nesse jogo é muito forte Eu até menosprezava um pouco a questão dos combos no início, pessoal Mas faz uma diferença absurda Então eu falei, aiola, morreu, eu não sei nem se vai mais Primeira falha, pessoal Confesso que eu tinha esquecido de habilitar o alto e a velocidade aqui Ai, que burro, dá zero pra ele Eu gosto muito desse especial do Alget, cara Olha como é que tá o Aiolos aqui O Misty ultou, já encheu a vida e já estamos em 52, 51 ali Antes, com o time aleatório, sem olhar combo, sem nada Eu mal chegava ali nos 80% Mas o Misty morreu, então provavelmente aqui vai falhar de novo Não sei se eles vão aguentar a vida aí Esses 15%, né Vamos ver Mas vocês já viram, né Tá aqui 5, 4 Olha o Alget, cara É bichinho ignorante demais, velho Olha aí, 1%, tá vendo Então Aí fica aqui dentro de vocês Se quiserem ver o 100 ou não Mas Dando errado, vocês viram que foi a 99, beleza Eu vou confirmar porque uma pétala Não vou me estressar com isso Senão o vídeo vai acabar ficando longo Se vocês observarem Ah, tô com dúvida Provavelmente ele vai vir mais forte depois, pessoal Então Sempre olhem aqui os resistos, ó Eu fui olhando quem fez, quem não fez e tal Olhando as variações de time Pra ver o que é que eu tinha dentro disso aqui, ó Do Kukumichi, tá vendo como eu falei, ó Aí ele aqui já não usou o Tremi Ele usou o Asterion E usou o Milo no lugar do Aiolos Então Vão olhando as variações Porque assim Você nunca vai ter todos os personagens upados e tal Então Teste o combo, não funcionou Vai fazendo a troca baseado na função de cada um Olha o quanto a gente tá perdendo de tirar o 100 aqui, velho Basta olhar aqui e montar o seu time de acordo com o que você tem Você viu que o meu Tremi, ele tava com uma estrela, cara Ó, aqui ele usou o Asterion de novo Então se você tiver o Asterion, ó Já viu aqui O Asterion e o Tremi Ele usou os dois, ó Então vejam o que vocês têm mais forte Consultem por aqui Porque provavelmente na próxima vez que ele vem Ele vai vir mais forte também Então não fiquem perdendo recursos Porque isso aqui Olha isso aqui, pessoal Então você fazendo as missões diárias E fazendo os 100 pontos lá Você vai conseguir escolher os cavaleiros de ouro aqui Então no meu caso Eu posso escolher mais um Mu Posso escolher mais um Aldebaran Um Camus Ou uma coisa que muita gente menospreza Não tem mist aqui, né? Mas muita gente menospreza E eu tô passando o aperto agora Que são os Fuds aqui embaixo Baratinhos Dá pra pegar duas e leva dessa aqui de Fud Então eu poderia destravar meu time de fogo Destravar meu time de água, certo? Eu só consegui destravar ali o do Camus Beleza? Então não menospreze esse evento Esse recurso aqui é muito valioso pra sua conta Beleza? Então espero ter ajudado vocês E é isso aí Até a próxima Fui! Fui!